Dia dos Namorados combina com música ao vivo e muito romantismo para deixar a noite ainda mais especial. Restaurantes, pizzarias e outros estabelecimentos apostaram em promoções, sorteios de brindes e na criatividade para atrair os casais apaixonados. Essa gerente disse que a estratégia deu certo. A gente coloca algumas promoções para atrair o público, principalmente os casais. Fizemos promoções, fizemos um jantar romântico aqui com dois casais, saíram super felizes e também a gente tem um retorno também com comida. O pessoal quer, os namorados querem vir para um lugar agradável, com clima agradável, boa música e que tenham tudo que eles queiram. Uma pizza boa, um shopping bacana para conversar com a pessoa que gosta. Entre uma música e outra, casais que foram à praça de alimentação do shopping puderam pegar o microfone para fazer aquela declaração de amor. Jurandir foi surpreendido pela namorada com uma bela homenagem. Os namorados estão juntos há um ano. A declaração de amor fortalece ainda mais o relacionamento. O casamento de Jurandir e Adriele vai acontecer neste final de semana. A gente vai casar sexta-feira e vamos construir a família agora. Daí por diante, que Deus abençoe. Eu espero. Jurandir, o que você sentiu, Jurandir, quando viu essa declaração diante de todo mundo? O que veio no seu coração, na sua cabeça? Cara, eu comecei a chorar, quase a chorar ainda agora. Mas assim, só tenho a agradecer a Deus por estar sendo abençoado com a mulher dessa. E comemorar com ela é dar de tudo o que ela precisar. Felicitais, amor, filhos futuramente. O amor tem que ser declarado, né? Exatamente. Verdadeiro acima de tudo, né? E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim